Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Pessoal, eu tô passando aqui rapidinho, só pra saber se vocês também receberam essa mensagem aí do Mercado Pago, ok? Quer um dinheiro extra? Indique o aplicativo para seus amigos e ganhe 20 por cada adesão Você pode acumular até 2 mil em ganhos Vê mais, vem saber mais, né galera? Você tocando aqui, você vai saber mais informações aí, né, disponíveis, tá? Como é que você faz pra tá conseguindo esse dinheiro, ok galera? Aqui ele fala o seguinte, compartilha o link e por cada pessoa que fazer seu primeiro pagamento com o app Você acumula 20 reais na sua conta E aqui você tem algumas opções de envios, né? Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link do Mercado Pago, né? Se por acaso você não tem a conta ainda aí no Mercado Pago, ok? Você pode baixar o seu aplicativo e tá ganhando aí também um dinheiro, né? Por tá utilizando o aplicativo do Mercado Pago, ok? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, mas pra te comunicar aqui a respeito dessa notificação Que o Mercado Pago selecionou e tá enviando para alguns clientes, ok? Então, deixa aqui abaixo seu like e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu!